Tem polêmica no ar. A mãe de Jéssica, apontada como paquera de Whindersson Nunes em falsas conversas vazadas por sites de fofoca na internet, já tinha alertado. Ela não escreveu isso. Parem com essas postagens. Ela já tinha tentado tirar a vida quatro vezes. Bom, gente, eu tô aqui em primeiro lugar como uma mãe, entendeu? Como uma mãe, né? Que tá passando por uma situação difícil com a sua filha, né? Porque publicaram uma mentira, entendeu? Uma mentira mesmo. A minha filha, ela sofre muito séria, muito grave. Já tentou. Hoje, a quarta vez. A quarta vez. Então, eu tô aqui com a mamãe, pedindo pra vocês, pelo amor de Deus, gente, para de postar isso. Para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais, ela tem. Ela já tem esse ano que ela tá sofrendo porque passou por um problema muito sério. Então, eu tô pedindo a vocês, pelo amor de Deus, parem. Porque eu tô pedindo como uma mãe que tá sofrendo muito. Não é fácil você chegar em casa, você topar sua filha com o pescoço, com os machucados, com os machucados. Você tem que sair correndo com a sua filha, pedindo ajuda, porque a gente não tem condições de ficar. A gente não é rico, gente. A gente depende de posto, saúde. E qualquer mãe, querida, minha situação, passando por uma dor, igual eu tô passando, vendo sua filha lutar no dia, após dia, esse dia.